Música Aquela menina que foi andeiro? Não Que ela andeiro? Que ela andeiro? A gente tem a mena filha Que faz o cheiro e tal Ela fazia assim ó Vai lá atrás Vai lá atrás Não há mashair Ai tem que dar o peso Nem Ai tem que dar o peso Deven ser o peso E puxado Tem que dar o peso daqui ó Aí quer raça A, Gada a fecha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL